Família Bolsonaro celebra 19 anos da enteada do presidente Confira essa história Esse domingo foi dia de festa no Palácio da Alvorada Isso porque a filha da primeira dama Michele Bolsonaro, Letícia Firmo, completou 19 anos de idade O evento teve início por volta do meio-dia e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro Que não teve compromissos oficiais na ocasião Segundo informações do portal Metrópolis, os convidados do evento tiveram de entregar os celulares na portaria Antes de entrarem A comida ficou a cargo do churrasqueiro Che Que é querido no Palácio da Alvorada E frequentemente realiza eventos para o governo E também havia artistas Letícia é fruto de um relacionamento anterior de Michele Bolsonaro Que teve também uma filha com o presidente Laura, de 10 anos Ela é a cara da primeira dama Parabéns, Letícia Muitos anos de vida